com 18, 19, 20 anos de idade vocês não sabem nada pessoal o que vocês tem que fazer na vida de vocês é pegar uma referência pegar o bizu e partir, rachar vocês só vão saber mesmo como que vai ser a vida de vocês ao longo do tempo por exemplo, eu já quis ser comandos eu já mandei requerimento de comandos eu já quis ser PRF, eu já quis ser PF eu já quis ser delegado, eu já quis ser médico eu já quis ser caceta, tudo bicho mecânico entendeu? então a vida, ela é muito olha só, presta atenção a vida ela é muito dinâmica para quem tem coragem ela é muito dinâmica, eu já falei para vocês eu falei no ano passado, alguns aqui talvez tenham visto cara, e se ano que vem eu decidi, por exemplo fazer medicina daqui a 10 anos eu posso ser um médico médico Tiago Henrique doutor Tiago Henrique e aí? e se depois eu quiser ser sei lá montar uma granja e daí? entendeu? a vida é muito dinâmica então o que é que você tem que fazer? você tem que fazer o seguinte qual que é o segredo? agora nesse dia hoje agora nesse momento qual o melhor caminho? o melhor caminho é esse opa, então eu vou por ele é isso que vocês tem que fazer não pensa muito no futuro se não atrapalha o presente sim entendeu? é isso que você tem que fazer é isso que você tem que fazer é isso que você tem que fazer é isso que você tem que fazer